Fez a inversão até o Walter. Marcação do Ezequiel. Walter levantou pro Vinícius na área. Ajeitou. André Lima preparou. Otávio tá de frente. Bateu a bola. Desviou. Gol! O Boraclan. Mas na consciência. Na bola bem trabalhada na área. Walter levantou. Vinícius ajeitou. André Lima preparou o último toque. O Otávio disparou a bomba. Ela desviou no Rafael Silva e venceu no I. Um para o Atlético. Zero para o Criciúma.